Não tem nada pra dizer, Isabelzinha. Não me chama de Isabelzinha. Ai, por favor. Por que me apresentar como sua ama? Isso Deus não perdoa. Ah, tá. E você? Brigando, feito uma feirante com aquela desclassificada. Você não pode se controlar, não é? Mas como? Tinha que aflorar a sua vulgaridade, a sua idiotice. Você é uma vulgar. Meu coração é teu. Meu coração é teu.